Presada, presado, cursista. O Instituto Paulo Freire, em breve, lançará a jornada Educação e Direitos Humanos. Nesta jornada, nós refletiremos quatro grandes temas da Educação e Direitos Humanos. Na primeira videoaula, trataremos da história e dos fundamentos da Educação e Direitos Humanos. Na segunda, o Plano Nacional de Educação e Direitos Humanos. Na terceira videoaula, será abordado a Educação e Direitos Humanos nos diversos campos de atuação. E na quarta videoaula, será abordado a Educação Popular como Educação e Direitos Humanos. Por isso, participe, se inscreva e venha debater e refletir conosco como poderemos formular propostas que possam promover uma cultura em Educação e Direitos Humanos. Participe!